Música Saudações a todos e bem-vindos a mais um Periférico Bicésio gravado aqui nas instalações da Rádio Universitária do Minho demorámos um bocado a fazer este programa desde o último mas às vezes as coisas demoram a acontecer quando têm qualidade como tem este grande episódio, obviamente temos aqui magníficos convidados é mais convidadas e pronto, depois temos cá o Zé, como de costume em primeiro lugar temos Carolina Costa vice-presidente da S&M ela disse olá Joana Peixoto, presidente da ADA1 Olá André Olá Joana e claro, o eterno camarada Zé Nuno Macedo Honrado por estar de volta que é obviamente a emoção correta obviamente como de costume nós pedimos aqui aos nossos convidados para trazerem um tópico de discussão ou alguma coisa interessante para falar e iluminar os ouvidos dos nossos ouvintes eu não sei bem se isto de iluminar funciona mas deu para perceber, é metafórico portanto vamos começar com a Carolina porque ela está aqui mais à direita isto não é uma alegoria política Carolina, o que é que nos traz aqui hoje? Ora bem André, eu hoje trago-te um tema de pertinência enorme que é a colocação prematura de efeitos de Natal Epá, isso é grave É gravíssimo, é um problema que está a afetar a nossa sociedade ano após ano numa proporção bastante significativa e por isso acho pertinente discutirmos isso hoje aqui Portanto vamos discutir a colocação prematura de efeitos de Natal este flagelo da sociedade moderna como abordar isto? Não sei tens alguma coisa para começar, Carolina? Porque honestamente não sei onde tocar Ora bem, com esta colocação prematura de efeitos de Natal eu quero dizer que agora, na modernidade, nós celebramos o Halloween é muito comum então, na noite de Halloween vai tudo lá para as festas ou para as ruas pedir os doces e no dia seguinte o que acontece? Somos deparados com Pinheiros Pinheiros Estrelinhas Pinheiros No dia seguinte era o Halloween? Sim Já estávamos nesse ponto, André Antes não era assim André tem cheio de pouco de casa Tem cheio de pouco de casa Isso não é verdade mesmo E é de facto um flagelo, como mencionaste da sociedade atual está a ser cada vez mais prematuro e eu pergunto-me será que há alguma entidade para combater isto? Será que é possível criar uma entidade para combater isto? Queres criar um comitê contra a colocação prematura de efeitos natalícios? Quiçá Mas com cuidado para não prejudicar diretamente o Natal Certo Também Porque vamos todos concordar que o Natal é uma cena magnífica Efeitos de Natal já não O problema não são os efeitos de Natal O problema é o que vem com os efeitos de Natal que é a chata da Mariah Carey em loop E o Michael Bublé que sai da toca? Em loops Oh 7% Em loop Em todo o sítio onde tu vais Em todo o que tu andas Nos autocarros Com as tuas a traletear na rua A pressão social A pressão social E a ansiedade que cria Nas pessoas Eu adoro o Natal Atenção Não gosto das cenas da Mariah Carey em loop Principalmente não gosto do outro Mas gosto bastante do Natal O ambiente Na festividade Acho que pronto Não vamos estar a colocar a porcaria toda Isso por acaso é interessante É bom para a economia Pronto Também Tanta coisa que é boa para a economia E não é propriamente recomendável Não Eu gosto muito do Natal Mas não tanto do seu aspecto consumista Pensem assim No Natal as pessoas O Natal é um daqueles momentos Onde as pessoas Por algum tempo Por um pequeno período de tempo Tentam Ou pelo menos fingem tentar Ainda bem que alimentas a hipocrisia André Obrigada André Não é hipocrisia Estou a ser honesto aqui Tentam ou fingem tentar Importar-se mais com as outras pessoas Pois É hipocrisia Não é hipócrita Isto é verdade Toda a gente naquele momento Por efeito social talvez Mas Tentam efetivamente Ser mais simpáticos Ser mais abertos Pensarem mais nos outros Oferecerem Dar E não tanto receber Ou ser tão egoísta Mas é isso É exatamente a que eu quero chegar Pressão social E eu se quiser ser altruísta E eu se quiser entrar no espírito Eu entro sozinha amigos Não preciso de Talvez Comerciais com música E pinheirinhos E angios Pronto Carolina Mas tu aqui estás a dizer isso Enquanto mulher forte e independente Mas há pessoas que Precisam um bocado Dessa influência social Para terem O efeito positivo Estás a retirar a individualidade E a opção de escolha Aos cidadãos Como Todos os efeitos sociais Literalmente não podes Viver em sociedade Sem ser influenciado De alguma forma Pelas ações De outras pessoas Este tema está A ter um desenvolvimento Um bocado estranho Sim Mas a questão Da hipocrisia Bonito Que é Tu basicamente Admites que O mundo É uma porcaria O ano todo Mas não obstante No Natal No Natal calma No Natal Vamos nos preocupar Com as pessoas Que realmente sofrem Vamos dar uma sopa Aos sem abrigos no Natal Durante o ano Eles podem dormir onde quiserem Vão para onde quiserem Desde que não venham Para a porta da minha casa Porque eu chamo a polícia Porque estão claramente A obstruir-me a entrada E eu não gosto Do cheiro Principalmente Mas durante o Natal Vamos todos dar-lhe Uma colher de sopa E vamos todos sentar-nos Com ele à mesa E dizer Opá Estamos aqui para vocês A questão Eu percebo o teu ponto E é verdade Que é mau Sermos assim Mas a maior parte Das pessoas Não tem a capacidade De ser porreira e simpática O tempo todo E o ser humano É por natureza egoísta Portanto Nós devemos obviamente Solucionar os problemas E tentar ajudar as pessoas O ano todo Mas acho bom Que efetivamente Haja uma altura Onde mesmo que seja Por efeito social Sejamos quase que obrigados A fazê-lo Aquela cena de ser Natal Todos os dias Não funciona As pessoas não são capazes De o fazer todos os dias Mas que haja uma altura Onde tenham de o fazer Eu acho isso bonito Mas tu dás uma desculpabilização Às pessoas Para não fazer o resto do ano Será? Do género Chega o Natal E a gente compensa Eu acho que não é bem assim Que funciona E ver a avó Que está acamada Opá No Natal A gente vai lá E trá-la cá para casa É uma alegria Agora o resto do ano Vamos deixar a velhota lá Sozinha Que ela também Tem que fazer companhia Às senhoras do lar Então deixem-me-la lá Eu acho que estás A exagerar aí um bocado Não acho que então Deixar a avó no lar E é uma questão interessante Isso de esquecer os familiares Novamente Afastar um bocado De colocação De efeitos Mas sim Novamente Efeitos trazem tudo isso Pois A braga fica muito bonita Com os efeitos natalícios Mas atenção Durante quase dois meses Sim pronto Metemos isso em dezembro Eu acho que dezembro É uma boa altura Para meter isso O problema é esse André Já não metes isso em dezembro Tu metes isso em novembro Dia um Já estás a levar Com aqueles mamarrados Todos das árvores Das luzes Das decorações O problema é esse Sim E isso não Acho que é simplesmente Exagerar Precisamente Porque é só naquele período Acho que é importante Que restringamos Aquele período Aquilo que tu estavas a dizer Joana De que as coisas podem Que isso é dar uma desculpa Às pessoas Mas então Não tínhamos certas datas Para celebrar certos tipos De coisas Nós não estamos a dar Desculpas às pessoas Criando datas específicas Para as coisas Não Estamos a dar momentos Onde isso é suposto Acontecer Forçando as pessoas Que não iriam De qualquer forma Fazê-lo A entrar um bocado Na cena Não quer dizer Que temos nos esquecer Da avó O resto do ano Não Quer dizer que Pelo menos No Natal Não nos podemos esquecer E eu acho que isso é bom O que é que tu achas Eu continuo a pensar Mais na vertente económica Da coisa Se eu for dono De uma loja Quanto mais cedo Me ter os enfeites de Natal E a música da Mariah Carey Em loop Com o Michael Bublé Misturado de vez em quando Um remix Um remix Exato Quanto mais cedo Fizer isso Mais cedo Tenho aquilo Para atrair Os clientes Que eu agora penso nisso Se calhar nem funciona Assim tão bem quanto isso Mas suponho Que seja essa a motivação Pela qual a coisa É feita em primeiro lugar Não é? Quanto mais cedo Começar Mais cedo Consigo começar a atrair É uma boa questão Porquê que se começou A fazer isto em novembro? Deve ser como ele está a dizer Uma maior questão da atraída Não sei Porque tu vês isso Nos municípios Por exemplo Podias começar no dia 24 Mas não é a mesma coisa Do que começares no dia 15 Mas eu acho Perfeitamente aceitável Que se comece No início de dezembro Sim É aceitável Até porque num dia Não consegues montar Aqueles mamarrachos todos Demoras mais tempo Exatamente A questão das lojas Eu não faço ideia Mas acho que deve ser Precisamente por causa disso Para entrar no espírito natalício E capturarem as pessoas É pá Já é a altura De comprar prendas de Natal Então é melhor despechar E depois tens outro efeito Que é o efeito Tuga Tu podes estar quase dois meses Com as luzes e feitas Decorações de Natal Nas ruas e nas lojas Mas é no dia 24 Que tu vais comprar as coisas Pronto Aí eu não me incluo Eu não me incluo Eu tento arranjar coisas antes E tento fazê-lo De forma Aceitável E organizada Para o meu orçamento E se passares por uma loja Com luzinhas de Natal E Michael Bublé a tocar Se calhar vais pensar É pá Pois é É Natal Tenho que fazer as compras Vou comprar já aqui Mas depois É provável Bem Mas estamos em novembro Pois Certo Mas vai haver gente Que não faz essa reflexão interna Pronto Está bem Portanto estamos agora A entrar numa Numa idealização Contra o marketing E contra os métodos De captura de clientes Sim Sim Feliz Natal Pronto Eu continuo a gostar de Natal Apesar de tudo Não tanto do aspecto consumista Não tanto da questão Da permissividade Mas a questão é essa É que o Natal Nunca foi à partida A ideia do Natal Nem deveria ser Esta dos pinheiros Dos Pai Natais E das prendas E Queres meter a coisa Com o Menino Jesus Em todo lado? Não Não quero meter a coisa Com o Menino Jesus Em todo lado Estou a dizer que Há formas Muito mais Genuínas De celebrar o Natal Do que propriamente Esta Mas isso não dá dinheiro Mas isso não dá dinheiro Não tem a ver Não tem a ver tanto Com dar dinheiro Foi a simbologia criada A partir do momento Que há simbologia Para uma coisa Que muita gente adota A coisa vende Não é Vamos falar Quem é que se lembrou De um dia chegar e dizer Oh pá Natal Luzes Faz sentido Bora A cena do Pai Natal Nasceu O pinheiro do Natal Bora Um pinheiro Com uma estrela lá Guia em cima E eles pensam Pessoal Vamos pensar Vamos pensar aqui Numa árvore Ela tem que dar Para pôr coisas penduradas E o caletopano Não é muito grande É um pinheiro Olha Uma cor bonita Eu admito Que eu comprei Um pinheirinho Muito pequenino Há uns anos Para meter No meu apartamento Assim como as luzinhas Natal Eu também fiz isso E sabe o que é que aconteceu? Chegou aos reis E não tinha o pinheiro montado Pronto Por pura preguiça Mas isso é um problema pessoal Joana E pronto E é esta a minha história Com os efeitos de Natal Pronto Já percebi o teu problema Com a coisa Já percebi o teu problema Olha Tenta montar este ano E a coisa é capaz de funcionar Não vai acontecer A ver se entras No espírito natalício Não vai acontecer Da oferta Do pensamento Do altruísmo De consumismo De hipocrisia Ok pronto Há coisas boas E coisas más Pessoal Ok Mas pronto Tema interessante Carolina Vamos bastante com a coisa Mas isso é boa ideia Obrigado De nada Que recomendação é que tens para nós hoje? Ora bem Eu tenho uma recomendação De um livro Do Douglas Adams Um senhor que já faleceu Infelizmente Que é A Boleia pela Galáxia É o primeiro volume De uma saga E opá O livro é muito fixe Começa com Para quem gostar de leitura Assim mais aleatória É muito interessante Fala sobre a história De um jovem O Arthur Dent Que é amigo Que tem como amigo Um alien Que não é alien Faz-se passar Por um ator Desempregado Na Terra E basicamente Nas primeiras páginas Vocês conseguem perceber Que o mundo vai acabar E eles estão tranquilamente A beber cerveja No bar E fico-me por aqui Leão É mesmo muito bom Parece interessante Se bem que honestamente Eu fosse um extraterrestre Eu não vinha para a Terra Disfarçar-me de ator Desempregado É bastante credível Se pensares Talvez Talvez Não mas parece interessante E obrigado por me emprestar Nada Porque isso aconteceu Ela emprestou-me E irei ler Portanto Depois irei dizer Se é bom ou não Isto não Eu acredito Na tua Capacidade De julgar Peças de literatura De alto nível Portanto Foi muito bom Aliás O Douglas Adams Participou Na escrita de muitos Esquedas dos Monty Python Trabalhou em rádio Também muitos anos Não mais na área Também de comédia E desse tipo de estilo Por isso Lê Lê Lerei E vocês também Caros ouvintes Porque a Carolina Dias E deve ser bom Vamos passar para o próximo tema Joana O que nos trazes aqui hoje? Então Eu hoje trago uma coisa Que me irrita Particularmente Que não são os efeitos de Natal Eu gostei como toda a gente Quando tu disseste irrita Ficou Opa Faz sentido Exato Que não são os efeitos de Natal Mas acompanhados Então nesta época Natalícia E da Maria Karen Lupe Ainda me irrita mais Que é A praga do politicamente correto É uma coisa Que As pessoas têm que discutir E temos que discutir Porque por exemplo Eu estou aqui sentada André E estou a rever mentalmente Tudo aquilo que eu vou dizer Para não ser mal interpretada Que há uma questão interessante Que é O porquê de eu ter que rever Mentalmente as coisas Que eu quero dizer Pelo simples facto de Eu poder ser mal interpretada Não por aquilo que eu diga Possa ter um real significado Daquilo que realmente Eu quero expor Mas apenas porque Alguém acha que eu não Posso dizer aquilo Que é basicamente O que politicamente correto é Alguém que te vê Uma autoridade qualquer Que ainda não descobri quem é Que se diz opinião pública Que na minha ótica Devia ser despedida Há muito tempo Que vem para a praça Dizer o que as pessoas Podem ou não dizer E pior O que as pessoas Em determinadas posições Podem ou não dizer Porque depois O politicamente correto Tem essa coisa de incrível Que é Opa Tu és Um comediante Se bem que agora Nem se põe muito Nesse aspecto Porque há comediante São constantemente bombardeados Por causa daquilo que dizem E daquilo que expõem Mas um comediante Será admitido Dizer certos tipos de coisas Mas por exemplo A um político não A um jornalista não E muito menos Há certas coisas Que a mim me irritam Que é Os comentários de Facebook Barrados E as questões Mais sensíveis Que tu não podes dizer Porque é Muito cedo Ou muito tarde Ou whatever Isso é uma coisa a mim Que me irrita Particularmente Mas percebes Onde é que isso vem Claro que percebo Onde é que isso vem É que são todas Umas florzinhas de estufa E hoje em dia Queremos todos ficar Imaculadamente Tendo-te uma bola de cristal Em que tu não podes ofender Porque calma A minha liberdade Começa Onde a tua acaba Ou a tua liberdade Começa onde a minha acaba O problema é que Eu não tenho liberdade Neste momento E este é um problema Sobretudo De liberdade de expressão Pronto Isso é É de facto Um problema Hoje em dia Porque temos Tem havido questões Graves quanto Aquilo que se pode dizer Ou não Mas eu acho Que A existência Do politicamente correto É justificada Porque nós As pessoas Não conseguem viver Em sociedade Sem normas E E essas normas De certa forma São necessárias Para que as pessoas Consigam relacionar Se toda a gente Dissesse a verdade Por exemplo A coisa não ia funcionar Muito bem Mas a questão É que não é dizer a verdade André Claro que Obviamente Que não estou a entrar aqui No sentido de Opá Eu agora quero poder chegar lá fora E ser racista à vontade E ninguém Dizer nada Absolutamente sobre isso Agora Estamos a falar É que politicamente correto Tem extravasado Para outras questões Que não são aquelas Que deveriam ser Resguardadas Ou Ressalvadas Por exemplo Imagina Sei lá Não podermos Fazer Piadas Do Moro Negro Ok E isto a mim Particularmente Assombra-me E tira-me o sono Porque tu gostas muito De fazer piadas Porque eu gosto muito De fazer piadas Do Moro Negro E por um simples facto Que eu uma vez Lui uma coisa Me sobre As pessoas que conseguem Aceitar-o Ver o Moro Negro São as pessoas Mais bem resolvidas Com elas próprias Porquê? Tu muitas vezes Faces piadas Com a tua própria condição É a tal questão do Eu vou-me rir Daquilo que não posso Efetivamente chorar Porque já chorei tanto Que não vale a pena Estar a chorar Sobre-me molhado Não vale a pena Portanto, porquê não rir-me E aproveitar este facto Para me rir um pouco? Aquilo que tu disseste Seria aplicável ao próprio Mas não sempre aplicado ao outro Podes-te rir daquilo Que pronto Mas porquê que não te podes rir De coisas que acontecem com o outro? Poder pode Ninguém está a dizer Que não pode Estamos a dizer A questão do politicamente correto Não é essa Não, há pessoas que dizem que não podem Não podes E o problema é que E o que eu quero dizer Com o politicamente correto É que Tu tens uma determinada Tens uma determinada abrangência Tens um determinado público Ok? E as pessoas que não gostam Daquilo que tu falas Não te ouvem Que não te ouçam Isso é um problema das bolhas Ok Que não te ouçam Bastante A questão aqui é O problema é que hoje em dia As pessoas querem Efetivamente Não gostam de te ouvir Mas vão te ouvir Só para te criticar E para dizer que tu estás errado E isso é um problema Acho que isso Adevém principalmente Da agora Da tão aclamada Era da tecnologia Em que toda a gente Tem uma voz E como toda a gente Tem uma voz E tem todas O mesmo nível De atenção Por assim dizer É tudo igualmente válido E isso é simultaneamente bom Porque qualquer um pode chegar lá E dizer o que quiser E mal Porque se é tudo igualmente válido Como é que distinguimos Os berros Da informação E das coisas que são importantes É complicado Mas a realidade É que eu sou Absoluta liberdade de expressão É a anarquia Onde as pessoas Não se conseguem compreender Onde as pessoas Não conseguem cooperar Portanto Apesar de ser um problema É isso que estás a dizer Da liberdade de expressão Do politicamente correto Que tanta gente odeia E que tantos Tantos apoiantes De pseudo-revolucionários Tipo Como o pessoal do Trump Por exemplo Que eu não gosto De nunca falar dele Mas ele vem o tempo De todas as conversas É impressionado Tu é que puxa Sim, sim, sim Deixa-me só mencionar Para quem não sabe Que o nome de Trump Apareceu em todos os programas Até agora A sério Acho que não é uma obceção Acho que apareceu em todos Isso é honestamente impressionante Nós poderíamos ter sido especiais André Peço desculpa Obrigado Mas aposto Nos outros não fui eu Nos outros não fui eu Não, mas é essa a questão Eu acho que hoje em dia O politicamente correto Está-se a tornar um problema Porque é elevado a um extremo Mas que tem de haver Um certo nível de atuação E um certo nível de coisas Que tu podes dizer em sociedade Para Tem liberdade de expressão absoluta Não passa de André Mas não se trata do politicamente correto Trata-se de bom senso Obviamente Porque tu não vais chegar Isso do bom senso É altamente variável Não, não, não O bom senso é aquilo que deve regular Todas as atitudes humanas A partir do momento que tens bom senso Tu consegues levar a cabo Tudo o que tu queres na sociedade O que é bom senso Para mim Pode não ser bom senso Para ti O direito é feito de bom senso A política é feita de bom senso A ciência é feita de bom senso O direito e a política São altamente variáveis De sítio para sítio A ciência é feita de bom senso A ciência é feita de métodos científicos Que são feitas de bom senso Aí discordávamos Tu tens bom senso Tu tens que ter bom senso E as pessoas têm que ter bom senso Que é questão da moralidade Por exemplo Tu não vais chegar Ao pé de uma pessoa Que acabou de ter cancro E dizer Ah, agora não te colam Chicletes no cabelo Sei lá Está bem Mas isso chamas de bom senso Outras pessoas chamariam outra coisa A Carolina está a ser rir Agora, claro que se tu faz Uma piada destas Claro que se tu faz Uma piada destas No geral Na generalidade Não estás a afetar o indivíduo E é aí que eu queria chegar Mas essa cena de bom senso Eu só queria dizer Eu não me estava a rir da piada Eu só me lembrei de uma coisa Muito engraçada Que aconteceu ontem Exatamente E claro Pois foi Obviamente Mas tu estavas a dizer qualquer coisa Zé, há bocado Eu ia dizer coisas Tu disseste tudo o que eu ia dizer Não, mas de certeza Que eu disse muito pior Não, disseste melhor O politicamente correto Eu acho que é essencial Em baixas e moderadas quantidades Agora, quando é em excesso Pelo amor de Deus Vou bater demasiado a voz Não, não, não Levantaste Preciso me lembrar De um caso qualquer Que eu li na internet Ponte seguríssima de notícias Claro Está na internet Porque é verdade Correio da manhã Por favor Eu falo em notícias E... Ah, que isto é Politicamente correto Notícias Ah Depois editámos fora isto Depois tiramos as críticas Ao correr de manhã Esse pasquinho Desprezível Não sejas assim Ai Quer dizer Agora perdi Que um sujeito qualquer Ou um grupo de sujeitos Que decidiram fazer propaganda A dizer It's okay to be white Que é fixe É aceitável ser branco E foram altamente censurados E ainda não consegui perceber porquê Porque para mim É aceitável ser branco Como é aceitável ser negro Mas aceitável ser Mas já houve gente Que considerou Que isso era Politicamente incorreto De dizer Ou inaceitável De alguma maneira Eu lembrei-me desse episódio Estava aqui a pensar um bocado Isso As pessoas agora Preocupam-se tanto Em apontar o dedo Não é? Ficam quase como Como criaturas sedentas Disso À espera que Alguém Diga alguma coisa Alguém faça um erro É verdade Sim, sim, sim Mas também Relativamente a isto Apesar de tudo E apesar de Ser uma praga Metaforicamente falando Também trouxe muitas coisas boas Também foram levantadas questões Nomeadamente Sei lá A violência A sério O estudo Lá está Depende do bom senso Mas como a Andra já disse Isso não é Minimamente mesurável Correto? Agora que tu disseste Uma coisa interessante É que eu imagino mesmo Isso que acontece Que é uma pessoa Que está à frente do computador Na internet E tem um alerta vermelho Que é Esta piada pode ser racista Vamos chamar a pessoa de racista Basicamente É racista Ah, esta piada Toca Ai, alguém falou de branco Ai, branco Ai, branco É racismo Obviamente que isso não deve acontecer Mas gente que é Efetivamente racista E que diz porcaria racista Deve ser efetivamente Acusada De ser racista Porque ele pode dizê-lo Mas deve-o levar Com um chicote Da sociedade Mas também Mas também Não podes impedir A pessoa De dizer o que pensa E isso é outro debate Interessante Outra questão interessante Que é se tu queres ou não Controlar e impedir O discurso De extremos Se é benéfico Ou não para a sociedade Tu impedires O discurso de extremos Ou seja Não permitires Que as pessoas Tenham palco público Imagina Aquela questão do fascismo Aquela questão do fascismo Impedir Que os fascistas Os ditos fascistas E que apoiem o fascismo Sejam Capazes de se expressar Publicamente sobre isso Eu relativamente Isso tenho uma opinião Bastante discordante Acho eu da maioria Que é Nós não devemos impedir Nós devemos combatê-los Que é Através da humilhação pública Também Então tu vais dizer Que a raça Que a raça branca É a supremacia E que é o caminho Amigo Tu és é parvo É basicamente isto É Debatê-los E discutir Através de um debate Democrático Não é impedir Que essas pessoas falem Porque o problema É quando tu crias Pontos de pessoas Que não conseguem falar Faz com que mais pessoas Queiram-se agregar Aquele ponto Porque acham a paz Se o sistema Não deixa que estes falem É porque o sistema Está a corromper E é porque eles Se calhar têm razão Mas por outro lado Tens um bom exemplo Trump Verdade Então a gente pensa Ah, deixa-o falar Quitadinho Deixa-o tentar Mas é por causa disso Porque ninguém nunca o levou a sério Ninguém nunca quis debater com ele Seriamente as questões Que ele colocava Mas alguns tentaram Ok? Tarde demais Sim Oh André Ninguém quis debater nunca com ele As questões que ele vinha a dar As pessoas riam-se E diziam Coitado deste tolinho E a verdade é que aquele tolinho ganhou E eu acho que o momento O dia em que o Trump ganhou as eleições Eu acho que vai ser um daqueles momentos Em que toda a gente É verdade O que é que estava a fazer Quase descobriu Eu estava no sofá A ver em direto E a pensar Isto não está a acontecer Por amor de Deus Isto vai ser a terceira guerra mundial Eu já estava a ver a Cuneia A pôr as armas As armas apontadas Aos Estados Unidos E nós ficamos no meio O meu problema é este É que Portugal está no meio E é que nunca ninguém pensou nisto Mas é um facto geográfico A ter em conta Ela está exaltada É verdade Eu tenho medo Ela está a falar no meio Mas não um meio Completamente geográfico É verdade É um meio No entro Que é dos Estados Unidos E que é da Cuneia São espiões Quase neste jogo Somos pois Mas honestamente Eu percebo o que estavas a dizer De deixar que eles falem Mas eu sou honestamente Acho que essa cena Ser tolerante com a intolerância Não é razoável É a mesma coisa Que permitir que democraticamente Se destruam regimes democráticos A meu ver Isso não faz sentido nenhum E acontece Portanto há efetivamente Coisas que não devem ser permitidas Dentro do limite Daquilo que é uma sociedade democrática Com liberdade de expressão Ok Tal como tu não podes Democraticamente Destruir a tua democracia Tu não podes Simplesmente Dar precisamente O mesmo valor Validade E liberdade A pessoas que efetivamente Com o seu discurso Apelam à morte Ou destruição De outras pessoas Não é a mesma coisa E não podemos fingir Que é a mesma coisa Tu podes dizer Muita porcaria Se deve de ser Mas a partir do momento Tem que estar a dizer Epá Pronto Mas tu devias morrer Isto não é debatível Isto não vai esclar com argumentos André Mas quando alguém se vira para ti E diz Tu devias morrer Há uma coisa que se chama ameaça Isso já ultrapassa Isso já ultrapassa Força Sabe porquê? Porque as pessoas quando não discutem Num pacto totalmente democrático Em que têm vários pontos de vista Há pessoas que só ouvem um Imagina Tu vais à neta e procuras Supremacia branca E vês um grupo de pessoal Maluquinho neonazi A dizer umas quantas coisas Num grupo fechado Porque não pode dizer em público Porque são completamente bloqueados Tu não tens a confrontação De comentários Tens a confrontação de argumentos Do que uma pessoa pensa Fica só com aquela visão Desculpa Sim, mas ao mesmo tempo A das essa liberdade Vai estar a dar aso A que se desenvolva E que há em poder É uma questão de equilíbrio Ou ao contrário Ser destruída Sim, mas estás a dar aso Completamente destruída Nós nunca saberemos Porque nunca ninguém Tomou esta atitude Não, a questão Às vezes já se tomou É complicado Eu acho que o problema aqui Está no equilíbrio Quando é O que é que tu podes Efetivamente permitir Sim, é um facto Isto é uma cena difícil Que não acho que vamos Solucionar hoje Em particular Mas até era bom Com efeitos de Natal E os imensos Que é ser Mas é uma coisa complicada E de facto tens pontos Mas eu continuo reticente A simplesmente Dar a mesma validade E o mesmo palco A pessoas que querem Destruir o palco E a validade Das outras de falarem E acho isso Contraproducente E pá Novamente A cena do Politicamente Correto Existe por uma razão Que é regular Os comportamentos Para que as pessoas Possam controlar Controlar os seus egoísmos E viver umas com as outras Da mesma forma Agora eu chamo-lhe praga Por um motivo É quando isso extravasa O razoável Certo Aí concordo inteiramente Que é o que está a acontecer É verdade E houve graves problemas Precisamente por causa disto Mas quando aparece alguém A dizer porcaria Devemos atacá-lo Por causa dessa porcaria Agora Que de facto Por isso é que estás Num debate democrático Certo E é por isso que a democracia Funciona quando há Pontos de vista diferentes Mas quando há pontos de vista Que são efetivamente Pá Não concordo consigo Senhor deputado Porque o senhor É judeu Devia morrer Eu não acho isto Um ponto de vista político Mas isso já é outra coisa Isso é quase passível Isso é passível de crime Portanto já estás a entrar Noutro tipo de E no entanto Em países Em alguns países Coisas semelhantes Isto acontecem E não é passível de crime Porque efetivamente O teu bom senso varia Exatamente Portanto isso que estás a dizer Eu estou-me a situar em Portugal Não estou-me a situar Na tensão Mas eu não estava-me a situar Na Coreia do Norte Na Coreia do Norte Não dizias isto Não dizias isto de certeza Olha o senhor Aqui é um É judeu Deveia morrer Na Coreia do Norte Provavelmente não Os deputados da Coreia do Norte Fazem duas coisas Que é levantar-se E bater palmas E bater palmas E sentar-se Que é quando ele entra E quando ele sai Portanto É que se chama o sujeito Kim Jong Eu nunca sei dizer o nome Pronto já falamos duas coisas Que toda a gente fala demasiado É o Kim Epá isto foi um tópico Um bocado duro E não me parece Que tínhamos arranhado Seguro superfície Mas precisamos continuar Porque senão ficamos aqui Até o fim Joana Foi fixe isto Temos de continuar isto Noutra altura Quando não estivermos a gastar Tempo ao rumo Mas o que é que nos vens aqui Recomendar do ponto de vista cultural Então Ligado a este tema Claro, claro Que a conclusão Que eu te dou É Politicamente correto Tudo bom Mas em extremo não Portanto deixem As pessoas em paz Quando fazem piadas Vou recomendar o espetáculo Do Ricardo Araújo Pereira Que aliás Que são 10 euros doados Totalmente aos bombeiros E ao instituto Bom, já não sei como é que ele se chama Instituto Nacional Liga Nacional dos Bombeiros Ele já está esgotado em Braga Opa, lamenta Eu tenho bilhete Não Mas não Não sei se Osa Não ias comprar dois Para o pessoal ir ver aqui Já esgotou no dia Mas não obstante Ele está no resto do país Quem quiser Rumar a Aveiro Ou questões que lhe valham É um bom espetáculo Vai ser a conversa Com o Ricardo Araújo Pereira Portanto vai ser incrível E aposto que ele vai falar No politicamente correto Que ele sempre fala Eu adoro o Ricardo Araújo Pereira Também eu Mas tu adoras por ele ser do PS Ele não é do PS É Ele já disse várias vezes Que era do PS, amigo Árvores de Natal Luzinhas Em vinhos Só para descomprimir aqui Um pouco Ninguém está comprimido aqui Estás comprimido Estás comprimido Olha, olha o Zé O Zé está relaxado Ele está ali com a camisa aberta Com Tipo Por onde é que estás a olhar, André? Pronto, podes fechar Para terminar esta ronda Zé O que nos traves aqui? Sou eu Ora bem Eu no outro dia estava No outro No sítio O que a gente tem Quando ele começou a falar Estas são uma mesma As questões pertinentes Mas eu no outro dia estava E nós todos Ah, estávamos E efetivamente estávamos Eu não Todos nos lembrámos De coisas que aconteceram ontem Que foram muito engraçadas Não, continua Eu sou um mestre comediante No outro dia Estava no... Estava no... Desculpa-me só Estava no meu site Na notícias favorito O Facebook, obviamente Estava lá Por lá a dar scroll E cheguei à página De um... Não interessa discutir O que é que a página era Uma página portuguesa Que normalmente faz publicações Em português Eu estava a ver essa página E tinha uma ou duas publicações Em inglês Lá pelo meio Eu estranhei um bocado Não me incomodou Seria preferível Continuar como estamos Que é que cada um Fala a sua língua Cada terrinha Fala a sua língua Não havendo Um fator de união global Mas preservando A cultura de cada um Que é a língua Isso é uma questão Bastante pertinente Saber a sua opinião Temos aqui pessoal Que tipicamente lida muito Com cenas internacionais Portanto é curioso Então a tua questão é Ser o inglês A língua universal Por exemplo Certo E tu não teres Língua materna Certo Imagina que toda a gente Em todo o mundo Só sabe uma língua Acho mal Acho mal Tu não tens um desbloqueador social Tu viras-te para alguém E perguntas Ah pelo teu sotaque É esse espanhol Não dizes isso Olha estamos lichados Com os espanhóis É verdade Não mas não é que nem consegues Depois não tens aquele sotaque Não tens aquele desbloqueador Ah tu és doido E já aviste Tudo o que tu dissessem Em qualquer parte do mundo Iam perceber Exato Que seca Nem posso dar aquela ideia Que estrangeira que eu sou Falar a minha língua em Itália É verdade Porque tu quando viajas A coisa boa de viajares É poderes dizer palavrões Na rua à vontade Dizas o que tu quiseres Isso também pode em Portugal Pois mas se toda a gente Falar Ora bem E a partir dos nórdicos nisso São muito mais contidos Que os portugueses Não que eu goste Eu prefiro nós cá No norte principalmente Eu gosto de dizer Umas coisas engraçadas De vez em quando Mas era muito chato Porque tu não poderias Imagina E as abruxelas E de repente Alguém te pisa E tu não podes Não podes Não podes Não podes Não podes Porque a pessoa percebe A pessoa percebe E isso é chato Poder podes Mas Fica sempre aquela tensão Quer dizer Mas agora estamos Estamos a pensar Num momento Que é o agora Nessa sociedade Que tu falarias Uma coisa futurista Provavelmente Nós não iríamos ter isto Mentalizado Verdade Nós nem sabríamos Se calhar O que é que era um Que chato Também não estou gostando Sim Podias simplesmente Crescer com uma única língua E sim Saber que outras Poderiam existir Sim É uma coisa Que eu agora Sei lá Até Guimarães Falar lá É pessoal Perceber-me todo Então Daqui a uma semana Eu só percebi A abrangência Da piada Nós já falamos Sobre essas piadas Fazer menção Que os Vimarães São espanhóis Isto não acontece Eu sou Vimarães E eu também Peço perdão Foi por acidente Eu não Mas gostei da piada É pronunciada Foi por acidente Acreditem Não posso fazer esse tipo de piadas Estás a ofender a minha A minha intimidade Exato Peço imenso A minha também estás Mas pronto A minha não é grave Mas estás a ofender a dela Uma convidada Precisamente Por amor de Deus Isto foi uma Uma falha minha Peço imenso perdão Não, mas a parte disso Vamos cortar-te o salário Qual salário? A parte disso Perdes toda Ok Eu vou ser um bocado nacionalista Não, não Ser patriótica Ser patriótica Não sei se é patriótica É verdade Mas perdes toda a noção de pátria E a coisa desagrega-se ali um bocado E é impossível Tu teres um globo Eu já estive a pensar muito sobre isto É impossível Tu teres um globo Que seja Que tenha um sentimento O mesmo sentimento De pátria Tipo pátria Tipo pangeia É impossível Que dada a distância geográfica imensa Que vives Tu crias um globo Com esse sentimento E às vezes o sentimento de pátria É importante Por exemplo O Mundial Ia deixar de existir O Mundial de futebol Porque Ia mexer-te ao 1 Ia jogar o quê? Eu acho que Eu acho que Isso é uma questão muito relevante Neste panorama O Mundial de futebol Vai ver bola Vai ver bola Tipo uma pessoa O que é que vai fazer? Eu acho que estás a saltar Por passar a ser uma nação Não queria dizer Que não houvesse torneios locais Por amor de Deus Não, e assim Você se perdias aquela coisa De ganhar os espanhóis Mas em vez de espanhóis Passavam a ser os terráqueos Da zona sul-este Mas tu nunca irias perder isso Era completamente impossível Nem que fosse um só grupo A humanidade fosse um só grupo Tu ias ter subgrupos Impossível Isso não aconteceu Sim, é verdade Exatamente Era aí que eu queria chegar Era impossível Ou seja Ao ser impossível Acontecer isso A língua Ser toda a mesma Acaba por ser um pouco chata Porque a língua É aquilo que te identifica Exatamente com um dado grupo E tu com o inglês Podes ver isso O inglês é falado Em bastantes países E a cultura É verdade Não é assim tão semelhante É verdade É verdade Eu acho que a chave nisto É novamente um meio termo Eu gostava o inglês Enquanto língua universal Por assim dizer Ou talvez nem mesmo o inglês Podia ser uma língua nova Porque é que os americanos E britânicos têm de Eu gostava Aí havia um novo problema Com o coreano Porque havia coreanos Mas uma língua geral E depois manter as línguas locais Porquê? Deixa-me só dizer Porquê? Porque eu acho E já por acaso Até tive a comentar isso Com o Zé Noutra altura Que nós pensamos em linguagem E como pensamos em linguagem E há linguagens diferentes E formas diferentes De pôr as coisas Sacrificando essas linguagens Sacrificamos formas de pensar E isso estaria a tornar-nos Demasiado uniformizados Agora Que eu acho excelente Que houvesse uma identidade geral Que eu sou todo Pela união Através da diversidade Eu sou todo Pelo Um governo terráqueo Pela união Na raça humana Mas sem perder Nunca Uma certa capacidade Local Sem perder As nossas raízes culturais Eu acho Contrariamente a ti Por exemplo Que isso é possível E que isso é vazível É necessário É dar um ponto de vista Diferente É como agora Com essas questões De Europa Não quero que o pessoal Diga É pá Eu sou europeu Vim de Portugal Percebes Eu acho que nós Em vez de perder As identidades de baixo Devemos construir Identidades acima E eventualmente Talvez Se perca Uma das identidades de baixo Talvez Porque nós não temos Assim tanta capacidade De manutenção disso Mas tu não pensas Que eu sou daquela aldeia Hoje em dia Tu não pensas Que eu sou daquele bairro Muitas vezes Mas há muita gente Que não pensa Mas eu sou de Fafa Minha É um patriotismo Relativamente a Fafa Está bem Mas qual é o teu bairro de Fafa? Isso não te vou dizer Pronto Estás a perceber o meu ponto Até porque Não quero Exatamente Pronto Não vamos estar a dizer Onde é que é a morada da Joana Mas se quiserem Liguem Mas o ponto aqui é O ponto aqui é Tu não te preocupas Epá Eu sou desta rua Os outros gajos da outra rua São mesmo Há gente que é assim Mas o objetivo É que deixemos de ter Estes bairrismos Tu estás a ver o bairrismo Tu estás a ver o bairrismo E o patriotismo Como uma coisa má Não, mas não é Mas eu quero simplesmente Aumentar a escala E acho que isso é beneficial Sem perder Um certo nível de localismo Mas sem sacrificar Completamente A união É que estou aqui Imagina No inglês Tu tens uma língua Eu sou fã de Portugal Ponto Ok, concordo Mas a questão é que A nossa língua Que viva a república A nossa língua É das línguas mais complexas E belas E belas que existem E há palavras Que não são simplesmente Traduzidas Traduzíveis Vais falar da saudade? Claro que falar da saudade Aquilo clichê Até ruir os olhos Aquilo clichê da saudade Não, não ia falar da saudade Mas há várias expressões Vários maneirismos Que não são traduzidos E eu acho que Quando tu conheces E a beleza de tu viajares A primeira coisa Que as pessoas dizem é Eu quero conhecer Outra cultura E outra língua Sim, sim E quando tu perdes isso Tu perdes a beleza De conhecer outras pessoas Basicamente Estás a conhecer Mais de ti E que atenção Isto é bom Conhecer mais de mim E conhecer mais de cada um Isso é excelente A exploração própria Do indivíduo É uma coisa Que raramente acontece Agora Concordo contigo Que não devemos Sacrificar a língua E eu de facto Quero viajar por aí E ver coisas diferentes E formas de pensar Diferentes e costumes Mas Atenção Mas quero ser capaz De falar com eles De nos compreender Quero que haja algo Que nos une a todos Apesar de ser isto Mas tu caminhas para isso Tu caminhas para isso Caminhas para o inglês Ser falado maioritariamente Por todas as pessoas Tu não Se calhar na geração Dos nossos pais Principalmente até porque Nós passamos pelo Pelo vindo Pela ditadura E etc E éramos muito fechados E então pronto Acabamos por não aprender Outras línguas Mas tu hoje em dia Rara é a pessoa Que não sabe falar inglês Da nossa idade Aliás Uma pessoa até fica espantada Quando alguém nos diz Eu não sei falar inglês Olha que o português É acusado De se calhar Falar bastante Sim Comparativamente com outros países A brasileira tem muita vergonha Aquela ansiedade De ter que falar Dizer as frases completas Ainda há um bocadinho disso Eu sinto que ainda há um bocadinho disso Sim Ainda há pessoas Que têm um certo receio Receio, sim De não serem completamente compreendidas De que acham Dizer mal De que sou mal Exato Sim, sim Mas eu compreendo isso Eu compreendo isso E até concordo contigo Quando dizes que tem que haver Uma língua que nos una Para conseguirmos todos comunicar Verdade Agora, eu não concordo É que se deva perder Concordo, certo Certo E não é à toa Que temos literatura E poesia Realmente pesada Intimista E magnífica É verdade Atenção Considero que o português É uma das Se não a melhor língua Para fazer poesia A melhor Poesia daquela negra E melancólica Que te faz sentir Que estás num pântano emocional E cortar os pulsos E digo-te uma coisa Desculpe-me interromper Tive um episódio No outro dia De um Erasmus Que me pediu Para lhe escrever Numa camisola Um enxerto De um poema De Fernando Pessoa Pronto Tem bom gosto Tem bom gosto E conhece Fernando Pessoa Que é já gostoso Foi incrível Filho E esse Zé, por favor Não quero zangar contigo Zé, Zé, Zé Zé Fernando Pessoa Estava a brincar Se eu tivesse um crucifixo Tinha Fernando Pessoa lá É verdade Uau Não sei se Não sei se O que é que eu posso dizer? Sou um fã Deu dizer uma piada Que ia ser mal interpretada Podes dizer mais tarde Se quiseres Depois Off mic Atenção Há conversas off mic Às vezes aqui Que são um bocado selvagens E que nós não gravamos De todo Sem as pessoas saberem Para possivelmente Bloopers Mas isso é outra conversa Mas foi um bom tópico Zé Obrigado E que recomendação cultural É que nos traz aqui hoje? Bem Eu sei que já tenho sido Um bocado maçudo Estar sempre a recomendar música Alternativa Vai ser mais uma vez Desta vez Desta vez Dos Kraftwerk Ou Kraftwerk Peço desculpa Pela minha pronúncia Fantástica Alemã Foram Sujeitos Bastante influentes Na música eletrónica Há bastantes anos atrás E eu quero recomendar O álbum Tour de France É um Tour de France Sim Então é uma banda alemã Com um álbum em francês? Com um álbum francês Sim Muito Imagina só se tivéssemos uma língua Já visto Tinha piada nenhuma Seria uma banda Muito multicultural Já visto Inglesa Com um álbum em inglês? Com grande parte delas Sim Sim Mas pronto Quero recomendar isso Música muito boa Para relaxar Para ouvir enquanto Se estuda Ou se faz qualquer outra coisa Certo Entre periféricos Sim Entre periféricos Exatamente Atenção Que para o periférico É preciso estar com atenção Precisamente Não pode estar com a música Precisamente Só o nosso jingle No início e no fim Exato Pronto Essa é a minha recomendação Substitui pela Mariah Carey Por amor a Deus Isso não vai acontecer Featuring Michael Bublé Era tão fixe Isso vai acontecer Era tão fixe Este periférico Que seja começado Com a Mariah Carey Atenção Mas nós estamos em novembro E E Obrigada Eu sei que tem razão Eu sei que tem razão Meu Deus Vou dar mais trabalho na edição Isto agora fez todo sentido Não fez Fez quantidades moderadas De sentido Mas pronto Zé Muito obrigado Obrigado Tu recomendas sempre Álbuns bastante interessantes Bastante alternativos também Mas eu até costumo gostar Ouvintes E eu até tenho bom gosto Portanto acho que Devem confiar Nessas recomendações do Zé Recomendações do Zé Outro Outro Superador incrível As recomendações do Zé Da Rúbrica Eu acho que sim Vamos entrar agora Nas recomendações do Zé Ele já recomendou coisas Bastante variadas Entre filmes Livros sobre Pedofilia E álbuns Acredo Livro de Lolita Não conhecem? Sim Lolita Não conheço Ler Não vou ler Arranja o livro Ler Depois de tu me dizeres com essa cara Ler Não vou ler Estão a falar mal da minha cara Acredita que é um bom livro O tópico é um bocado controverso Mas atenção Se eles quiserem saber isto Por que não irem ver Ou melhor ouvir Mas bem que no Youtube isto vê-se Mas ouvir o episódio periférico Onde falas do assunto Isto vê-se no Youtube Exatamente Há gente que trabalha aqui Joana Eu ouvi as edições Mas eu ouvi porque já sabia que não ia ver nada Não é? Porque conheço-te e sei que tu não me tias deixar filmar Durante muito tempo Isso é verdade Eu não sou assim Isto não acontece na Páscoa É só no Natal Na Páscoa A Páscoa começa duas semanas antes Vês E com todo o sacrifício do Senhor Foi de outra forma Exigente Quer dizer É que nascer é fácil Agora não Tenta lá ressuscitar É Mesmo Mas nós Estás pregada uma cruz As pessoas não não vão Aquilo devia ter sido uma dor Quando ele veio à Terra Sentir aqueles Aquelas coisas Aqueles buracos Olhar para a mão E querer pegar em água E fugir-lhe Ele não pode lavar a cara Ele não pode lavar a cara Mas ela faz milagres Não pode lavar a cara Ele era a mim Transformar água em vinho Empatizo bastante Atenção Os caros ouvintes Que forem cristãos Não se devem de todo Sentir Ai desculpem Eu sou cristã Eu sou cristã Tenho a autoridade Como diz o outro Exato A minha alma cristã não tem Eu sou uma apetida Fazer pedra sobre o creme que eu faço Portanto Eu sou cristã E eu também sou deficiente Também posso fazer pedra Sou deficiente Pronto Estás mal Tu és cristã E cristã não teme Cristã não teme Mas é dos cristãos novos Mas pronto Muito obrigado a todos Aqui pela vossa presença Antes de darmos assim Uns toques finais Querem deixar alguma mensagem Alguma última palavra Algum pedaço de autopromoção Que nós deixámos fazer isso aqui também Portanto Vamos começar Carolina Qual é a mensagem Que queres que fique nos ouvidos Dos nossos ouvintes No momento em que terminarem Esta magnífica edição Usem protetor solar Vai-vos salvar a vida É uma recomendação profunda Eu acho que não é todos os dias Que vos salvam a vida Através deste Mas posso promover a minha associação? Podes promover a tua Maravilha Então eu faço parte da Erasmus do Network Que é uma associação Que faz a integração E acolho Os Erasmus Que escolhem Vir aqui para a zona do Minho Pelo programa De mobilidade E se quiserem juntar a nós Vão à nossa página no Facebook Mandem-nos mensagem E cá estarei eu Para vos dizer um olá Magnífico Montes de promoção Magnífica aqui E uma forma talvez De salvar as vossas vidas Futuramente Eu acho que é tipo Dois em um Joana Podes fazer uma coisa Semelhante Se quiseres Claro Então Uma forma Incrível de debater Todos estes temas Aqui debatidos E ainda mais E ainda mais É aparecerem Nos nossos debates semanais Da Associação de Debates Académicos Da Universidade do Minho Todas as terças Às 21h E às quintas Às 17h Nos sítios Que aparecerão na net Porque Não temos sítios fixos Porque somos uns Nómadas da vida Isto foi promoção Mais cuidada Carolina Acabou de me sair agora Admito Sobe este Para Sobe um príncipe Para treinar isto Na realidade O resto da conversa Com a Joana Foi uma gravação Ela entrou agora Para dizer isto Olhem Quero intervir Obrigada Exato Exato Zé Alguma coisa? Agora fica um bocado mal Eu não tenho aqui Nenhuma associação Para defender Para além do Césio Fantástica organização O melhor departamento Está a promover Uma fantástica série De podcasts Que vocês viam Completamente ouvir Qual? Não sei o nome Esqueci Mas acho que era Peri... Já não me lembro Não sei Perigoso Deve ser isso Mas ouçam Eu ouvi dizer que é fixe Ela é um gajo porreiro E eu também Bem Queria agradecer Antes de mais nada As nossas magníficas convidadas Obrigado por aceitarem Eu sei que às vezes Chateia as pessoas Para virem aqui Mas eu acho que isto Até não é mal O que é que vocês acharam Da experiência? Eu gostei Posso vir outra vez Se quiseres Com mais temas Muito pertinentes Sempre Eu adorei Se me deixares fazer Mais piadas Eu venho Podemos fazer Uma edição Especial de piadas secas Não Secas não Ou por favor Sim Poder piadas no geral Eu adorava Víamos para aqui E dizer uma bota E aquelas Beatles Que se fazem agora no Youtube Isso é um bocado estúpido Olha, sabes que isso é um tema Que eu gostava de trazer para aqui Era incrível A moda dos vídeos estúpidos No Youtube De pessoal a fazer cenas estúpidas Tipo Ah, mas não era isso Brom, é boa da louco Vem entrar numa loja E roubar uma fatia de pizza Ah, isso é só parte Sim, isso é só parte Mas não era isso Era aquelas cenas Que eles fazem no Youtube Que estão lá fronte do outro E um diz uma piada Ah, e outro não se pode rir Oh, aquelas É incrível Tipo Vou treinar contigo Não, agora não Tipo isso Entrei Posso treinar o que quiser A seguir, a seguir Ah, bolas E queria também agradecer ao Zé Por estar sempre aqui a ajudar E efetivamente Fazer isto poder acontecer Eu preciso fazer isto de vez em quando E ele tem piada Ele tem piada Eu acho que ele não faz por de propósito Não, não, ele não faz Estou-me a sentir um bocado humilhada Não é mesmo Fazer um esforço Para ser aqui uma boa personagem Não, é mesmo bullying Exato Não é nada, Zé Nós adoramos-te Muito obrigado por tudo E sem dúvida Obrigado à Rádio Universitária do Minho Que nos deixa estar neste magnífico estúdio de cortiça Que eu gosto bastante Quentinho É muito quentinho Especialmente no verão Mas eu gosto bastante disto Isto é um excelente estúdio Muito obrigado E é isso, caros ouvintes Obrigado a todos Pela vossa preferência Aqui por este periférico Ouçam os outros episódios Vão seguindo as nossas coisas Temos mais disto Eventualmente Talvez um dia Deve acontecer Quando eu conseguir convencer Mais gente a vir aqui Que costuma acontecer até Portanto Não deve demorar assim tanto Obrigado a todos Um abraço E até para a próxima Obrigado a todos E até para a próxima